Setores do centrão do Partido dos Trabalhadores começam a diagnosticar equivocadamente que pós-eleição municipal e vitória de Trump, o partido precisa situar-se ainda mais ao centro. Mas foi isso que fez o Biden e fracassou. Lula precisa se refeitar um sistema falido de emendas PIC e governar cada vez mais para o povo.